Tô danado, hoje eu tô afim de dar trabalho Não adianta me olhar bolado Que a intenção é incomodar Ah, coitado, quem tem pena é a mulher do galo Que você só vai ter dois trabalhos Fica puta e diz ficar, 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 ficar Vou requebrar, vou requebrar e todo mundo vai olhar Vou requebrar, vou requebrar e todo mundo Me tratou cheio de marra, preferiu pagar pra ver Se enganou achando mesmo que eu não vivo sem você Agora segura essa, vou mexer com a tua cabeça Quero que você se exploda e que a minha bunda cresça Sextou as amigas na atividade Mais tarde tem baile, funk de lei Acerta a rainha, tu dá vontade Bota no baile, contada Anala no E-Carol Requebrar quebrando, abaixa a cabeça Achou que eu tava de bobeira na quebrada Me tratou cheio de marra, preferiu pagar pra ver Se enganou achando mesmo que eu não vivo sem você Agora segura essa, vou mexer Eu quero ouvir Todo mundo assim, ó Quero que você se exploda e que a minha bunda cresça Ah, coitado Quem tem pena é a mulher do galo Que você só vai ter dois trabalhos Fica puta e desfitar, ficar, ficar, ficar Vou requebrar, vou requebrar e todo mundo vai olhar Vou requebrar, vou requebrar e todo mundo vai olhar Me tratou cheio de marra, preferiu pagar pra ver Se enganou achando mesmo que eu não vivo É isso, agora Segura essa, eu quero ouvir Rebola a bunda, vai Quero que você se exploda e que a minha bunda cresça Ai